Olá pessoal, bora resolver a terceira questão dessa prova? As outras estão todas aqui na playlist, eu estou resolvendo uma prova da banca Instituto Mais, que foi feita para a Prefeitura de São Paulo. Essa banca é bem legal porque a gente treina bastante matemática básica e essa questão não é diferente. O enunciado dela está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas. Você pode acompanhar também lá as questões ou aqui da forma que você desejar. Não deixe de ativar as notificações aqui no YouTube, assim quando tiver vídeo novo você vai ser avisado. E aí você pode estudar da maneira que você quiser, fechou? Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e aí depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de sistemas de equações? A gente está acostumado a resolver sistemas de equações com duas equações. Nessa aqui a gente tem três equações e tem algumas particularidades. Dá para resolver de algumas maneiras, inclusive por matrizes, pela regra de Kramer. Só que eu não vou resolver desse jeito. Uma próxima oportunidade eu resolvo e explico matrizes também, que é um assunto bem legal para vocês aprenderem, ok? A gente vai resolver por substituição e soma ou adição. Se você tem dúvida nisso ou então não sabe o que é que eu falei, dá uma olhada no curso de matemática que está aqui nessa letra aí, que eu te ensino com muita tranquilidade lá também, fechou? Então, bora resolver essa questão, lê o enunciado e encontre o gabarito. Observe o sistema de equações abaixo do Instituto Mais de 2017. Apesar de ser de 2017, não tem problema, porque a matemática é sempre igual para todo mundo e ela não muda. Tem aqui o sistema de equações, que está aqui, você está vendo. Vou continuar lendo para daqui a pouco a gente já começar a resolver. Considerando-se os valores de x, y e z que satisfazem o sistema de equações do primeiro grau acima, são números naturais, o máximo divisor comum entre tais valores é igual a... Então, o que ele acabou de pedir para a gente no final de tudo aqui? Ele pediu o máximo divisor comum. Essa é a pergunta do problema. Então, quando a gente encontrar o x, depois o y e depois o z, a gente vai ter que fazer o quê? Tirar o MMC entre essas três grandezas, esses três números aí, certo? Então, bora resolver isso aqui. Vamos separar a questão, como eu sempre faço. Pronto, está separadinho aí. E como a gente vai resolver? Aqui, sendo um sistema de equações, nós temos aqui... Vou até pedir para você olhar aqui para mim, porque é o seguinte. Nós temos três equações e três incógnitas. x, y e z. São três coisas que a gente precisa descobrir. Necessariamente, isso aí já é uma dica, necessariamente nós vamos precisar de três equações, porque nós temos três incógnitas. Isso é a parte básica de matemática. Então, se a gente tem três equações e três incógnitas, esse sistema é possível de resolver. Agora, se a gente não tivesse, tivesse apenas duas equações e três incógnitas, o enunciado teria que dar alguma informação a mais para a gente conseguir resolver. Mas, nesse caso, dá tudo direitinho. Então, dá para resolver. Então, bora resolver. Então, é o seguinte, vamos mudar a nome para essas equações para facilitar. Vamos chamar essa daqui de número 1, essa daqui de número 2, e essa daqui de número 3. Para quando eu nomear elas, a gente conseguir entender o que eu estou fazendo. Então, vamos pegar a equação número 1. Vou copiar ela aqui. E a equação número 2, eu vou pegar essas duas aqui. A equação 1 e a equação 2. E agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos subtrair uma da outra. Isso aqui é uma regra. A gente vai subtrair uma da outra. Fazendo essa subtração, a gente vai fazer assim. x menos x, depois y menos 2y. Então, cuidado com a regra de sinais. Então, nesse caso, vai ficar x menos x mais y, está aqui, menos 2y, então, menos 2y, mais z, está aqui, menos z, igual a 18, menos zero, que está aqui. Nem precisaria fazer desse jeito que eu fiz, porque a gente faz direto, mas é para você aprender o que é o método da soma ou da subtração. Fechou? Então, fazendo isso, a gente consegue cancelar esses valores. x menos x vai dar zero, vai sumir. Vamos pular o y, porque o y não vai zerar. Mas olha o z. z menos z vai dar zero também. Então, o que sobrou para a gente? Sobrou y. Esse menos com esse menos vai dar mais. Mais 2y, igual a 18 menos zero, vai dar 18. y mais 2y, 3y, igual a 18. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. y, igual a 18, dividido por 3. y, igual a 6. Então, a gente acabou de encontrar o valor de y. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos substituir nas equações aqui, 1, 2 e 3, o valor de y, para que a gente elimine o y e encontre outro sistema. Então, na equação 1, vamos colocar o y, valendo 6. Então, vai ficar x mais, vou copiar ela aqui. x mais 6, mais z, igual a 18. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Então, vai ficar x mais z, 18 menos 6. x mais z, igual a 12. Então, a gente acabou de encontrar essa equação aqui. Vamos dar uma olhada na equação número 2 aqui. Vamos pegar ela e passar aqui para cima. Já que tem espaço, vamos usar. Então, a equação 2. Vou copiar. x menos 2 vezes 6, mais z, igual a zero. x menos 12, mais z, igual a zero. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Então, x mais z, igual a... Esse 12 que está negativo, vai passar para cá, positivo. Então, ficou igual a 12. O que aconteceu? A gente encontrou que essa equação é igual a essa. Então, vamos continuar, porque tem a terceira equação para a gente fazer isso. Então, bora. Então, a terceira equação, vou copiar ela aqui também. 2x mais 6, menos 3z, igual a menos 15. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. 2x menos 3z, igual a menos 15. Esse 6 que está positivo, vai passar para lá, negativo, menos 6. Então, ficou 2x menos 3z, menos 15 com menos 6, vai dar menos 21. E pronto, a gente acabou de encontrar a outra equação. Você percebeu que essa equação aqui e essa equação aqui, originárias das equações 1 e 2, daqui e daqui, elas são iguais. Normal isso, porque agora a gente só vai usar essa ou essa, junto com essa daqui, porque agora a gente tem duas equações e duas incógnitas. Então, a gente vai encontrar x e z. Fechou? Então, bora lá. Apagar aqui para livrar a lousa. Então, vai ficar o seguinte. A equação que a gente tem é x mais z, igual a 12. E a outra é essa daqui, 2x menos 3z, igual a menos 21. Então, 2x menos 3z, igual a menos 21. E aí, outro sisteminha está aqui. Vamos dar nome para elas. Vai ficar a equação 4 e essa equação é a equação 5. Então, vamos trabalhar com a 4. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a 4 e vamos isolar z ou x. Tanto faz. Como x está aqui já, então vamos isolar x. Então, vai ficar 12. Esse z que está positivo vai passar para lá, negativo. Então, ficou isso aqui. Que o x vale 12 menos z. Vamos agora pegar a equação 5, que é essa daqui, e substituir o valor de x. Então, vamos copiar. Esse x aqui, vamos substituir ele. Vai ficar 12 menos z, menos 3z, igual a 21. Aqui, a gente tem que fazer a distributiva. Então, vamos fazer aqui. Vai ficar 2 vezes 12, menos 2 vezes z, menos 3z, igual a menos 21. 2 vezes 12, 24, menos 2z, aqui, menos 3z, igual a menos 21. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Então, vai ficar menos 2z, menos 3z, igual a menos 21. Esse 24 que está positivo vai passar para lá, negativo. Agora, vamos juntar esses aqui. É menos 2z com menos 3z, vai ficar menos 5z. Esse menos 21 com menos 24 vai dar menos 45. E esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Na verdade, é menos 5. Então, vai ficar menos 45, dividido por menos 5. E z é igual a menos. Com menos vai dar mais, então vai dar 9. Então, z é igual a 9. Então, nós acabamos de encontrar o z aqui. E agora, vamos encontrar, por último, o x dessa daqui. A gente vem aqui e usa essa daqui para encontrar o x. Então, vai ficar o seguinte. x igual a 12, menos z. x igual a 12, menos z, que vale 9, menos 9. x igual a 3. Então, a gente acabou de encontrar o x valendo 3. E, finalmente, a gente chegou no x, y e z. Só que agora, precisa mais um detalhe. A gente precisa do quê? Do m, d, c entre esses três números. Entre x, y e z. Então, vamos calcular. m, d, c. x, 3, y, 6, e z, 9. Vamos calcular isso. 3, 6, e 9. Coloca na chave aqui. E bora fazer continha. Colocando os números primos aqui. Começando pelo 2. Mas tem que dividir todos eles aqui. O 2 não dá, porque não divide nem o 3, nem o 9. Então, a gente vai para o próximo, que é 3. Como esse 3 divide esse, esse e esse ao mesmo tempo, então, a gente vai usar ele. E coloca uma bolinha na frente, porque é uma técnica que acaba ensinando para você. Então, dividir 3 por 3 dá 1. 6 por 3 vai dar 2. 9 por 3 vai dar 3. E existe algum número que divide esses três números ao mesmo tempo? Não. Então, o m, d, c. Entre 3, 6 e 9 é 3. Então, está aqui m, d, c. Igual a 3. E 3 é a resposta da questão. E isso está na letra A. É o gabarito da questão. Vamos assinar lá. Que gabarito assinalado. Certo? Então, é uma questão bem legal de sistemas de equações. A gente resolveu por dois métodos. Métodos da substituição e o método da subtração. Daria para resolver tudo por substituição. Não tem problema. Mas como eu juntei os dois métodos, vai ficar mais simples. Assim como daria também, volto a dizer, para resolver por matrizes. Por matrizes também dá. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos. Vai depender da sua habilidade e da sua familiaridade com a ferramenta. Certo? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho. Que eu tenho certeza que você vai conseguir. Inscreva-se aqui no canal. Se você se perdeu, dá uma olhada no curso de matemática que eu indiquei. E bora para a próxima questão. Muito obrigado e... Tchuuu! 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 Legenda Adriana Zanotto